Muito bom dia, Stephanie Toso. Stephanie. Bom dia. Oi. Stephanie, fala um chupa bem grande. É. O quê? Pra Carla Bigato. Essa hora não pode, gente. Não pode. Que ontem falou que não ia aparecer o sol, que não ia esquentar. Ah, verdade. Só que parecia ser legal. É verdade. Oi? É verdade, esquentou bem. É, então fala um chupa bem grande pra Stephanie, que mandou eu não ir pro Bom Retiro ontem andar porque ia chover. E choveu mais tarde. É verdade. É verdade? Não choveu lá, não, Stephanie. Choveu mais tarde. A chuva atrasou um pouquinho ontem. Chateada. Não, mas tá ótimo. É justo, tá justo. Eu te desobedeci, Stephanie. Ah, você foi? Ah, mas deu pra aproveitar. Ah, você foi? Foi. Olha. Comprou muitas coisinhas. Comprei algumas coisinhas, gente. Vocês querem que eu mostre uma coisa? Meu presente, não trouxe nada. Ah, é mesmo. Obrigada. Pode mostrar, Stephanie, no seu horário? Mostra, mostra. Então, eu tava amando essa bolsa. Eu olhei pra ela, achei tão bonita. É couro, tá? É couro. Que linda. Obrigada. Couro sintético? Não, é couro couro. Ah, olha que chique. Ah, que feio, cara. Olha que chique. Hoje é uma tinta vermelha. Adorei, adorei. Eu olhei, achei tão bonita. Não, não é couro de verdade, gente. Não, não é. Não, não é couro de verdade, gente. Não, não é, não. Linda, linda. Stephanie Toso, quero saber o seguinte. Tá cinza lá fora, Stephanie. Ai, gente, vai continuar um pouquinho cinza, viu? Agora de manhã. O sol quase nem vai aparecer agora cedo. Então, a gente tem essa umidade aqui favorecendo esse aumento de nuvens. Já tem chuva aqui pela manhã na cidade de São Paulo. Então, antes mesmo do meio-dia, tem previsão de uma chuva já moderada. A gente vai seguir com essa nebulosidade variável quase o dia todo. Então, hoje é aquele dia ainda com alerta para temporais aqui pelo estado de São Paulo. Então, tem toda essa circulação de vento favorecendo essas nuvens mais altas e também esse calor e alta umidade ainda provocando essa chuva mais persistente. Agora, tá chovendo em muitas cidades do litoral e vai seguir assim até o finzinho da manhã. Agora, no começo da tarde, tem aquele potencial para chuva mais pesada. Até mesmo a região de Campinas hoje ainda segue em alerta. Então, os acumulados já passaram de 100 milímetros e agora a tendência é de mais chuva. Então, pelo menos até o sábado, essa tendência de alerta e desses acumulados altos se mantém para a região de Campinas. São Carlos, Franca, São Simão, Mococa ainda continuam nessa mesma condição. Hoje, a gente ainda chega a 27 graus aqui na cidade de São Paulo e pelo interior a máxima passa de 30. E aí, esse choque térmico provoca essa chuva mais pesada. Essa chuva de hoje dura até a noite. Então, ainda é aquele alerta para os acumulados altos. Agora, amanhã e domingo tem uma chuva mais concentrada entre tarde e noite. Para amanhã, o risco de temporais ainda continua aqui pelo estado de São Paulo. Inclusive, na capital tem bons períodos de sol, principalmente entre finzinho da manhã e começo da tarde, mas ainda com muita nebulosidade. Isso vale para todas as regiões, inclusive o litoral. Só que no domingo, essa chuva toda perde intensidade. Não vai parar de chover completamente. Ainda vai continuar chovendo. Só que o volume de chuva em relação a hoje e o sábado no domingo é menor. Então, tem mais períodos com sol, principalmente de manhã, começo da tarde. E chuvinha mais fraca, pontual e passageira entre tarde e comecinho da noite. Isso também vale para o litoral. Então, no domingo, temperatura máxima aqui para a cidade de São Paulo chega a 31 graus e no litoral varia de 33 a 34 graus. Então, vai ser um domingo bem quente. Ai, bom. Verão paulista, né? Na área. É isso. Eu tenho choque-rei. E o quê? Choque-rei. Ah, ok. Então, assim, a Carlinha vai poder aproveitar a praia, se acordar cedo. Delícia. Para tomar um sol. E aí, de tarde, fazer o quê? Tirar aquela siesta, jogar um baralho, né? Comer um bolinho de chuva. Encher a barriga de camarão no almoço. Nossa, que coisa boa. E dormir a tarde inteira. É isso. É, passar a noite tomando vinho rosê com os amigos. Ai, que coisa boa, Carla. Que delícia. Gente, é ok. Que coisa boa. Mas aí, domingo, tem que acordar cedo também, Stephanie? Para ir para a praia ou não? Não, domingo vai ter bastante sol. Ainda bem. Dá para acordar um pouquinho mais tarde. Boa. Stephanie Toso volta daqui a pouquinho no Band News São Paulo. Até mais, Stephanie. Até mais.